Os condutores que não tiverem multas de trânsito em 2017 podem pedir desconto de até 30% no IPVA do ano que vem. O imposto teve uma redução aqui no Estado, mesmo assim ainda pesa no bolso de muita gente. Quem tem carro ou moto já está pensando no ano que vem. O IPVA é aquela despesa certa todos os anos e pesa no bolso. Pagar IPVA todo ano não pesa não? Pesa demais. Como é que tu faz? Eu deixo para pagar na última hora e a porrada é seca. Pouca gente sabe, mas quem não teve multa de trânsito este ano pode pedir desconto de até 30% no pagamento do IPVA de 2018? Ele tem que dar entrada aqui nos documentos, documentos na secretaria, para ter direito a esse prêmio. Então, documentos pessoais e uma comprovação de que realmente ele não teve infração para obedecer o que a lei manda. Normalmente é o Detran que dá essa posição. Ele não teve infração, não teve nada. É o documento principal. E os documentos pessoais dele para dar entrada na secretaria. Já está definido. O ano começa com uma redução de 3,7% no valor do IPVA. Os veículos com até mil cilindradas vão ser tributados em 2% e os que tem acima de mil com 3%. No momento em que os carros usados não são valorizados, que a maior frota é dos carros usados, normalmente há essa tendência o IPVA cai, porque o IPVA é calculado em cima do valor do veículo. Basta pegar o valor do veículo, a alíquota e multiplicar. O resultado é o valor do imposto que será pago. Os veículos podem trafegar sem qualquer restrição até o final do prazo de pagamento. Mas é bom ficar atento. O licenciamento no Detran só é renovado depois que o imposto é pago totalmente. As guias podem ser emitidas pela internet. Os meses para quitar o débito dependem do número final da placa. Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros no fim da tarde desta quarta-feira no centro de Manaus. Ela estava dentro de um veículo do aplicativo Uber quando o crime aconteceu. Foi por volta das 5h20 da tarde. Iraceli Silva, de 20 anos, estava bebendo em um bar no centro da capital. Foi quando ela pediu um carro de um aplicativo de transporte que a levaria para o Parque 10, na zona centro-sul. Quando estava passando neste trecho da rua Ferreira Pena, uma dupla se aproximou em uma motocicleta. A jovem foi atingida por três tiros. O motorista do carro, identificado como Wendel Andrade, apesar do susto, não ficou ferido. Segundo a polícia, o crime tem as características de execução, já que nenhum pertence da vítima foi levado. Uma câmera de segurança instalada neste poste de iluminação deve ajudar nas investigações e na identificação dos autores dos disparos. E hoje de manhã, motoristas do Uber fizeram uma manifestação na Cachoeirinha, zona sul, em frente à sede do Manaus Trans, para pedir a regularização da categoria. A manifestação foi pacífica. Alguns motoristas que trabalham no aplicativo Uber se reuniram na sede do Manaus Trans para fazer algumas reivindicações. Entre elas, o direito de trabalhar livremente em Manaus. Onde muitos pontos de Manaus nós somos perseguidos. Essa é a palavra. Perseguidos pelo Manaus Trans. Perseguidos. Plataformas do aeroporto que são fechadas em comum acordo com os motoristas, para que nós e outros veículos parem em fila dupla e fica um agente do Manaus Trans exclusivamente para nos multar. Nesta quarta-feira, dois veículos que fazem transporte pelo aplicativo foram apreendidos. Aqui na capital, sete mil motoristas atuam no Uber. Entre eles, Valdenei, que está há sete meses na atividade e diz que depois de oito anos desempregado, conseguiu renda por meio do aplicativo. Tirar uma renda mensal para sustentar a minha família. É da onde hoje eu estou buscando e aí temos essa dificuldade. Eu queria até pedir a essa população que nos apoie. Porque assim, eu falando como motorista, como usuário também, eu como usuário da Uber, veio um transporte para nos ajudar e ajudar várias partes de família. Os motoristas do Uber dizem que tem interesse na legalização da profissão. Em nota, o Manaus Trans informou que os motoristas do Uber se comprometeram em não desrespeitar as leis de trânsito. Informou ainda que as reivindicações dos motoristas vão ser estudadas pela Prefeitura, que vai tentar acelerar junto aos órgãos competentes a regulamentação da profissão. A seguir, projeto da Secretaria Estadual de Assistência Social quer tirar meninos e meninas das ruas no período de férias. Nós voltamos já.